Em João 7, 38, Jesus disse que, em crer em mim, rios fluirão do seu ventre. Amados queridos irmãos, concentre-se nesse rio que desce do trono do Senhor. Lá Ezequiel 47, 7, diz que há um rio que desce do trono do Senhor, e por onde quer que esse rio passe tudo sarará? Concentre-se nessa presença, reconstruindo imagem, semelhança e domínio. Não, não pense nos ataques, nos gigantes, nas doenças, na falta de recurso, no visível, naquilo que ainda não aconteceu. Não preste atenção naquilo que o inimigo está tentando contra você. Toda ferramenta é preparada contra você, não prosperará se você estiver concentrado na fé, no Senhor em você, a presença do Senhor em você. Não há nada mais poderoso do que a palavra dita no espírito de fé. É, Paulo disse, nós somos a palavra da fé que nós pregamos, não é, amados? Temos esse mesmo espírito, por isso falamos. Não basta crer, é preciso dizer. E não basta dizer, é preciso ter vida com Deus para não duvidar no coração. Isso é um processo maravilhoso, amém? Você tem essa fé, Romanos 12, 3, diz que a todos foi dada essa medida de fé. Por isso, queridos e amados irmãos, saiba que este rio prospera, cura, santifica, toca vidas ao teu redor hoje mesmo. É dia de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Concentre-se que embaixo do sangue você está perdoado e o Espírito está restaurando o seu coração para amar mais a Deus, as pessoas, para abandonar tudo aquilo que não é do Senhor e ter nojo, para praticar as obras. Porque ele disse, não foi vocês quem me escolheram? Fui eu. Jogo 15 e 16, para que vocês vão? Dão fruto e fruto que permanece. Portanto, estamos predestinados às boas obras. Pensa nisto, se concentre que em Cristo, o dom da justiça, perdoado, aceito, salvo, herdeiro, filho, amado. E no Espírito, ungido, capaz, olha, agora mesmo, enquanto estou falando, o Espírito está fluindo e confirmando com milagres. É, o Senhor disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 3, 5. O Senhor diz em João 14, 17, o Espírito, que no momento está com vocês, porque estava todo em Cristo, mas estará em vocês. E essa presença está trabalhando por causa do sangue, porque Cristo pagou. Ele disse, o Espírito tomará do que é meu e dará a vós. O que nós vemos é que na cruz Jesus conquistou para nós uma vida transbordante, onde todas as áreas foram tocadas, supridas e restauradas. Eu quero que você saiba que nada que vem contra você é poderoso. O câncer não é poderoso. A crise, o lockdown não é poderoso. Poderoso é o Espírito se movendo, confirmando através da palavra dos seus lábios. A palavra que você tem se alimentado todos os dias, porque a boca só pode falar do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Se você enche o seu coração de televisão, de coisas, músicas do mundo, você não vai ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 14, 17. Portanto, se você encher o seu coração e tesourar o seu coração com a palavra de Deus, quando você abrir a sua boca, a palavra ungida, liberada, cheia de fé, vai fluir e o Espírito terá liberdade para confirmar. Portanto, concentre-se em alimentar a sua fé, regar a sua fé, semear a sua fé, profetizando, orando, adorando, perdoando, fazendo o bem. Enche-se do Espírito agora. Receba essa unção sobre a sua vida. Nada é maior que a palavra nos seus lábios, dita no Espírito. Tudo pode ser mudado, porque nada é maior que a palavra de Deus, que estava escrita, você leu, compreendeu, e agora está nos seus lábios, com uma espada, que diz que destruirá o inimigo cada vez mais. É por escabelo dos seus pés. Portanto, querido e amado irmão, grande não é o ataque, não é as vozes ao teu redor, não é os ímpios, não é as falhas e fraquezas dos seus irmãos. Grande é a palavra que você diz, no Espírito de fé, e persevera, em nome de Jesus.